E novinha, quer um lança, quer um lança? Quer portar minha Glock? Fala com o trem, fala com o DJ Didico Ô novinha, senta, 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 senta aqui Ô novinha, senta, 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 senta aqui Sacanagem pra novinha, só pra ela se soltar O GW tá lançando pra mulher se burra Senta pra não machucar, é loquica pra não machucar Essa buceta com força no saco de pelo do uso polar As setecentos por hora, sem parar e nem cansa Socando firme minha buceta, assim que eu quero gozar Pode, pode quieta, mete quieta, pode quieta, mete quieta Pode, vou devagarzinho, tá tocando, tá tireta Pode quieta, mete quieta, pode quieta, mete quieta Pode, vou devagarzinho, tá tocando, tá tireta Pode, vou devagarzinho, tá tocando, tá tireta Pode, vou devagarzinho, tá tocando, tá tireta Vai sair no cabo, cê tá galo, cê tá galo, cê tá galo Cê tá galo, cê tá galo, cê tá galo, cê tá galo Nay, Pure inches doang com o andar Ô novinha braba, eu vou acabar com a tua marra Na hora da concentração, pra tu sentar cheira de vento Ô novinha braba, eu vou acabar com a tua marra Na hora da concentração, pra tu sentar cheira de vento Ela senta pra não machucar, ela fica pra não machucar Essa buceta com fração sabe de pelo eu dou uso pro ar Ela senta pra não machucar, ela quica pra não machucar Mas se você tá com pressa, não sabe de piloto que eu sou bom Vai barulhar no fim do ano, sai da frente vagabunda que meu pau tá cá Tenta, senta, senta, senta aqui Sai da frente vagabunda que meu pau tá cá Tenta, senta, senta aqui Sai da frente vagabunda que meu pau tá cá Tenta, senta, senta, senta aqui Faz setecentos por hora esse cara ainda é cansa Socando firme minha buceta, assim tenta, senta aqui Patricinha gosta é dos cara que não presta Brás tatuado, cabelo na régua Brás tatuado, cabelo na régua Patricinha gosta é dos cara que não presta Patricinha gosta é dos cara que não presta Ei, Didi, ei, Didi, vamos trabalhar, pô, vamos trabalhar Pra depois das piranhas não ficar reclamando que a gente não tá fazendo putaria O assunto é buceta, esse cara tá presente DJ Didi, pô, é o maestro da putaria Pelas barbas do profeta ou não Vem jogando bandinha A união dos amigos